Toda vez é como um paraíso Onde fechou o toque ou o império Eu pensei em você, meu amor, que morreu o dedo E só usa sempre o mesmo pé Eu não quis ser pai, eu também vou Eu não quis ser pai, eu também vou Mas tu vai dar o que começou Eu pedi me ensinar nas tuas coisas Que a vida é cega e é dura Mas se não puder calar essa boca Me deixa eu viver na loucura Quando eu peguei na direita, quando eu vestia Quando os outros dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de areta E você me chama vagabundo Eu não quis ser pai, eu também vou Eu não quis ser pai, eu também vou